Oiê! Hoje o vídeo é sobre... como... não... a pessoa nem sabe sobre o que é o vídeo Hoje o vídeo é sobre 5 motivos para levar a sua mãe para o intercâmbio Primeiro motivo, quando você sentir saudades de casa vai ter alguém para deitar no colo e chorar A saudade tem colo melhor do que o colo da mãe, gente Ou até quando quiser um conselho, a mãe é aquela pessoa que dá os conselhos mais sinceros Motivo número 2 Quando estiver prestes a comer aquele feijão irlandês, por livre e espontânea pressão Com um caldinho que mais parece ketchup Você vai olhar para o lado e falar assim Mãe, faz uma comida decente para mim, por favor E ela vai fazer a comida mais gostosa do mundo todo Porque amanhã sim, mãe faz comida gostosa Mesmo que for um ovo cozido O ovo cozido da mãe é melhor que o seu Terceiro motivo, quando você não tem um cento no bolso E você precisa pegar um ônibus ou precisa pegar o Luas Meu Deus, quem já viu o vídeo do perrengues do intercâmbio sabe do que eu estou falando, né? A nossa mãe sempre tem uma bolsinha das moedas onde ela vai achar 2 ou 3 euros ali para salvar a sua vida naquele momento E essa bolsinha da moeda pode ser várias coisas, não precisa ser uma bolsinha propriamente dita Pode ser um penalzinho da moeda, pode ser um copinho da moeda E vai ter muitas coisas ali dentro além de moeda Então vai ter tampa de caneta, botão, agulha e por aí vai Gente, toda mãe é assim, né? Não é só a minha Ou é? Quarto motivo Quando você está com pressa ou atrasado e tem que fazer ainda um milhão de coisas antes de sair de casa Tipo, preparar alguma coisa para você comer Passar uma blusa para você usar Levar o lixo para fora, sei lá A mãe é a única que topa dividir as suas tarefas contigo Quinto motivo Tem coisa pior que ficar doente quando está longe de casa? Ou quando está longe da sua mãe? A mãe é aquele ser que quando você está doente ela conhece todos os truquezinhos Todos os chazinhos que vão fazer você se sentir melhor Eu acho até que é uma coisa meio psicológica da gente, sabe? Porque a nossa mãe falou que tal chá vai melhorar a tua gripe Você vai lá, toma aquele chá e realmente melhora E ela te cuida, que é o que você precisa quando está doente Assim como eu no momento Estou com gripe E eu estou fanha também É isso! É claro, gente, que isso é muito pequeno perto da falta que a gente sente da nossa mãe Quando a gente está longe, num local desconhecido E não precisa ser exatamente a mãe Pode ser um par que é mãe Pode ser uma irmã que é mãe Pode ser qualquer pessoa que você considere mãe Cada um tem uma pessoa na sua vida que considera mãe Esse vídeo é só para dizer parabéns, feliz dia das mães Sim, porque se nós levássemos a nossa mãe junto para o nosso intercâmbio Tudo ia ser muito tranquilo, muito mais fácil Mas é longe da mãe que a gente sai da nossa zona de conforto Que a gente aprende coisas que não aprenderíamos no normal Porque a nossa mãe faz por nós Aprendemos a organizar o nosso tempo Porque nós temos várias tarefas para fazer E ninguém vai fazer elas por nós Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você está morando longe da sua mãe Diga aqui nos comentários o que você mais sente falta Ou se você mora com ela, imagine Imagine, imagine, imagine tudo o que podemos ter Imagine o que faria mais falta se você morasse longe dela Dê um joinha no vídeo, please Compartilhe, inscreva-se no canal Visite a nossa página do Facebook do canal Potatoes E beijo, 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 beijo Thanks a million for watching Bye!